Música Logo dá umida essas galinhas Que essas galinhas de prima só roba pra mim Oxi, vou caçar essas botas Porque tem pouquinha lama, viu Espera aí, moleque Deixa tua agonia Ô prima, bora ali mais eu Buscar as linhas ali pra Linha pra que, menina? Não já tem o fogão? O de gás? Não, o gás tá muito baratinho Pra tu querer tá gastando assim, né? Deixa de ser pirangueira, eu tô com um monte de galinha desse, moleque Rica, e tu ainda tá falando Oxi, uma galinha dessa é tão cara Tu acha que eu vou vender minhas galinhas? E tu quer esse enfeite? Não, moleque, oxi Ah, pois vai só, eu mesmo não vou atrás de mim, não Eu vou nada? Ah, pois, ó, escolha o feijão E rapa o machiste, viu Pra eu colocar no feijão o machiste Tu ainda acha que eu vou botar comer pras galinhas? Lá vem no céu E arrumar a casa também, viu Ah, vai, apoio, eu vou Eu botei meu chapéu Perdi o chacão Ainda bem que as coisas estão organizadas aqui Minhas vaquinhas tudo ajeitadinhas Tudo comendo aqui, tá bom demais Olha, bichinha também é bonita Eu pensei que deu Oxi, mas não é que prima me deu uma ideia? Pera de gás, 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 né Que valiosa Eu vou pegar uma bichinha dessa pra eu vender Liza que ele é o toque E agora, quanto peixe é que eu pego uma dessa? Pera aí, pere aí Ai, pere aí Ai, pere aí Ai, pere aí Ai, pere lá, pere aí Oxi, oxi Oxi, eu vou vender uma dê Só é, corta aqui só Calma, moleque Pera aí Oxi, eu vou ver se a dê Vai apurar aí pra vender essa garota Bora, come Pronto Ei, seu pai E aí, beleza? Beleza Tá perdido por aqui, é? Não, eu vim atrás de um serviço Tem um serviço aí pra ajeitar o gado Rapaz, aqui tá tudinho, ó Só um serviço pra tu ir ali no galpão Lá no galpão É, ó Vamos lá que o negócio tá difícil Pro dinheiro, rapaz É, dá pra vir também Mas eu vou lá Vamos lá que eu vou te mostrar O que eu vou te mostrar Pra fazer Oxi, parece que tu tá zé gripada, moleque Olha, tu nem é a mais bonita E a mais pesada que tem ali, não, sabe? Mas pra quem tá liso Então tu já deve valer uma coisinha boa, né? Bora simbora Mas tu tem que arrumar alguém Pra vender a sua galinha, né? Bora simbora Ó, não me brisca não, vim-se Eita, meu Deus Que feixe de linha pesada, viu? Mas a primeira é preguiçosa Vim, vem, tem Vim demais eu Mas eu quero que ela não tenha escolhido O feijão já pra dormir mais x Que ela vai ver só De jeito que aquilo é preguiçosa Pelo amor de Deus Não parece nem dizer Que eu já tô vendo a bagaceira Oxi, mas é porque é Vagaluno não apareceu mais Aquilo ali não vale o gato interno Parrapeu demais Mas tem coisa que são a bichinha Oxi, eu tô vendo a bagaceira Não, não, não Fazendo é muita coisa pra pouco Pode deixar comigo aqui Porque eu vou dar um grau Cadê a vassoura? Tá ali pra trás Tá ali, ó A vassoura Tem uns comedor aí pra rodar Tá bom, tá bom Tu vai ajeitando aí Depois eu venho Porque as próximas nós Já sei o que fazer aqui Ah, tu vai topar Tu vai ajeitando aí Que daqui a pouco eu venho Não, não, não Prima Prima Acorda aqui que eu espero que ele não tava pegando mais Prima Oxi Eu vou entrar Cadê ela? Prima Já que um dia eu quero ir pra facão Uma de prão desse Você tá agarrando ela de um em um Pra comer Prima Não acredito não Eita, meu Deus do céu A bichinha é bandoleira Bandoleira, viu Já foi simbora Ué, nem faz com a cama dele Mas deixa ela chegar aqui Que ela vai ver Vou escolher logo esse feijão Senão esse feijão não sai hoje não Pô Sai tão empolgada com essa galinha Que me esqueci até da minha chinela Essa bota tá pegando aqui Piquinho Não encontrei ninguém pra vender essa galinha Acho que eu vou lá naquela granja do seu Cândido Ver se ele tá lá Seu Cândido Seu Cândido não A Zé Bichinha tá aqui Piquinho, cadê seu Cândido? Ele saiu Eu fiquei fazendo o serviço dele aqui Da granja Mas não, papo Eu vim atrás dele Eu vim vender essa galinha a ele Poxa Ele vai perder galinha Ou é que frango aí Tu tá de olho Ai, meu filho Isso aqui é galinha original Isso aí são galinha falsa Tu quer comparar essas com essa? Tu é doida? Oxe Uma galinha que pesa 10 quilos Só sabe que vai comer pedra Não, meu filho Ela come dessa ração aí de crescimento Mas só sabe que vai roubando a ração do seu cão, né? Ah, não sei de onde é que ela vem não Só sei que ela come dessa daí Olha, mais que quer comprar Deixa tu conversar aí A galinha é boa, viu? Pega ela pra tu ver Não, eu vou pegar isso não Quanto é essa galinha? Isso, o que homem? Chama no isso Eu sei que eu tenho terminado Agora eu vou largar pra logo esse machixe Eu não sei não, viu? Tô doidinha pra mandar o primeiro e-mail se embora Só vive no meio do mundo Nem me ajuda e só vive no meio do mundo Oxi A casa que nem tá aqui Nem fez nada em casa Nem fez as coisas que eu mandei aqui Eita, meu Deus do céu Olha, eu vim dela por 100 reais Vou dar 20 20 real, tá achando que foi roubada, foi? Eu posso ser pequena, mas besta não Eu vou dar 30 agora Não, deixa de ser pirangueira Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Isso tudo é dinheiro, você é besteira? É não, é não O que tu tá fazendo é pra arrumar tanto dinheiro assim? É folha de manga, não é dinheiro não Homem, tu com uma tuia de dinheiro dessa Tu tá com pirangagem Tem 30 real não Homem, me dê essa daqui, não Me dê a azulzinha, homem Me dê essa Você fez Me dê a galinha Agora eu quero o troco Não, depois eu dou o troco Não se preocupe, não Olha, cuide bem dela, viu? E ela tem até o nome A bichinha é futica, viu? Toma, futica Deixa de ser besta, homem Ei, eu não compro Não, mano, não deixa a galinha futica É, o que é que tem? Vou botar ela pra futica por aí Dá ela pra cá, vai Cuidado, homem Cuide dela bem direitinho, viu? Porque eu quase, mas eu tenho a mão dessa galinha Tchau Ei, depois eu quero o troco Tá certo Depois eu lhe dou o troco Ela passou aqui, cá por aí Essa de cima Oh, dinheirinho abençoado Pra quem tá feliz igual eu Nunca mais vai ver esse troco Mais nada Eita, graças a Deus Terminei Agora só falta Agora, quer saber de uma Só de raiva dela Eu vou ligar esse fogo aí Esse tal de fogão Só pra gastar esse gás todinho E ela tem que encher depois Pra ela aprender Pra deixar de ser ruim também Oxi Parece que aquilo é aquela lá E gatinha que vem ali Nunca mais eu vi ali Ela tá toda espantada Oxi Olá gatinha, tudo bom? Tudo Tava sumida, mulher Nunca mais te vi Foi, eu também Viu que você tava por onde? Eu tava dando umas voltas por aí Achei tão bom esse tempo Sem te ver Ah, Maria, minha Nós nunca mais bater um papo e pôs Eu tenho papo lá Pra ter contigo, nada E por que é que tu tá tão assombrada? Você é muita É da intrimetida E da muita curiosa Eu devo fazer Intrimetida? E o que é isso? Intrimetida Vai-te embora É, mãe O que faz que tu esconde essa aí? Não lhe interessa Ah, Maria, essa... Ai, gatinha é toda misteriosa, viu? Ih, deixa eu ver Será que eu não sabe ligar isso? Vou pegar aqui Vou pôr ele aqui Oxi Que pra nada que essa coisa tem? Mas, rapaz, não vai ter jeito, não, é? Oxi, mãe, quer saber de uma? Eu vou fazer o fogo mesmo É o meu jeito Mas, ué, qualquer coisa Quando o clima chegar Eu já sei o que é que eu digo Eu digo que o busão tá cara E eu tô com um pirangacho Não, ela vai me chamar de juneta Do jeito que ela é Eu não subligar isso Sei lá que condenada É que liga isso Fazer o fogo logo Eu termino as obrigações Ei, Zé Basteira, Zé Basteira Ah, minha marinha Larrinha a boca de fogo Vai pra onde com essa galinha? Vou guardar Pra galinha que eu comprei Oxi, mas tu comprasse a quem? A lagarta de fogo Mas tu pagasse quanto nela? Oxi, eu paguei 30 real Agora só que eu não tinha trocado Ela pegou uma nota de 100 Ei, então essa galinha Foi bem ela que roubou de dona Zé? Ah, eu não sei não Eu vou perguntar a ela, minha filha Por isso que eu encontrei ela Toda animadinha ali Com o negócio no meio dos peitos Será que foi o dinheiro Que tu pagasse a ela? Foi, mas é só 30 real Depois ela vai me dar o troço Ah, pois depois eu vou investigar Essa história Ah, pois vai pra lá Vamos guardar a minha galinha Se ela botar o oi grande Que tinha ela Agora sim Esse daqui, minha filha É só fogo E a seca, viu? Vou apagar logo esse candeeiro aqui Vou pegar esse garrinho de perto Pronto Vou colocar logo essa panela Pra ver se esse feijão saiu Hoje, né? Que já vai sair daqui Porque me atrasa tudo Pronto, agora sim Pegou o fogo Agora esse aqui Eu sei acender Poxa Pela cor do céu Acho que já é quase 5 horas Tô com a fome Eu vou ir na casa de Zefa Eu vou ir arrumar essa casa Eu tô mesmo Vê se animando pra chegar aqui Zefa Cheguei É, né? Que a viz sempre aparece E como a fã da mulher que está essa? É o feijão que tá cozinhando É, inclusive Eu não mandei tu rapar o machixe E coisar o feijão Tu vai escolher Eu me esqueci Eu me esqueci É coisa demais Tu não fizesse nada aqui Nem arrumar essa casa Nada Nada, moleque Se você está dentro Se um fogão bom Desce pra tu Tu fica sofrendo Meus cabelos Tão escovei outro Problema seu Problema seu Eu vou te ensinar a tu Que do jeito que tu sois de um medo Eu não soube Nem ligar o fogão Eu subi sim Mas eu não vou ligar Porque vai gastar só gás O gás tá caro, primo E eu que me faço Eu que compro Papai, você vai se virar Que eu mesmo não vou comprar gás E que beste tem Que não tá ligando Se já foi bem tu que desmantelasse Eu não desmantelei nada ainda Vou gastar os fósforos Tudo desse jeito Deixa eu ver se é de dois Não vou Tá bom Minha filha Você vai gastar meus fósforos Para o Tudim Pera, mulher Deixa eu ver Não é você que comprou mesmo Com o problema que eu vou ligar Se tá seco Ai, o problema é isso Que tá seco Mas, primo, é esse bujão Esse é o cão de trouxe Tá rocheio Seu cão de doer E tu confia em seu cão Dainda a peste Ai, seu cão de doer Quer saber? Vai ver Deixa eu ver ele Que eu vou mandar ele Se danada aqui de casa Com esse bujão Com fogão e tudo Ô, gente E aquela peste Não tá usando o fogão Que eu dei não Foi Eu vou mesmo lá Ver se ela não tem uma janta boa Pra mim Pera aí Dona Zefa Cadê a janta? Por que é que tu já caiu aqui? Ó, teu namorado Eu não tô acreditando não Que o caba safado Vigário estapareceu não Eita língua de cobra da venda Depois de tudo Eu tenho coragem de vir na minha porta O caba dá o fogão O bujão O bujão O bujão seco O bujão seco O caba safado Tu tá falando que nós somos idiota, hein? Tem fudu Tá não Você troca Por um bujão Eu vou buscar aquela bosta Vem pra tu levantar Tu só tem fudu Como é que tu quer conquistar minha prima? Eu trouxe o bujão cheio Vocês venderem esse bujão Só se é Foi ela Quem é aquela loteira? Ela nem eu não Viu? Deixa que sua língua grande Que ela um pedaço Que tá andando aqui com esse bujão O caba safado Oi gente Tudo bem com vocês? Estou passando aqui pra agradecer Pelos 700 mil inscritos Hoje nós estamos com 711 mil inscritos Graças a Deus E pra falar também Que toda sexta-feira A partir das 17 horas Vocês vêm aqui no nosso canal Assistir nossos vídeos Porque o YouTube Não está notificando Nossos vídeos Tá certo? Então é isso Deixem o like Se inscrevam aqui no canal Quem não for inscrito E compartilhem com os amigos Certo? O canal Turminha da Benedita O link vai estar aqui embaixo Na descrição E assistam esse vídeo Tá muito legal Beijo Tchau Tchau